É isso aí meus amigos, mais um dia de Arnold Classic Brasil, rapaziada, sim, hoje com a Classic Physique, eu sei o que é que vocês querem saber, né? Igão, conta pra nós o que tu viu aí, mano, é o que é que tu viu aí na frente do palco que talvez a gente não tenha enxergado da telinha aqui da live. Galera, primeiro que a live tá sensacional, né? Queria parabenizar todo mundo, todos os responsáveis aí pela live, que qualidade absurda. E vamos lá, galera, é o seguinte, ó, competição muito boa, um nível muito alto e, cara, é bizarro assistir de perto, rapaziada. A gente viu ali que o confronto ficou mesmo entre Fábio Júnior, Livinho, Diego Galindo e o Lucas Moraes, o top 4 que todo mundo esperava, se concretizou, né, cara? E quando a gente pensa em disputa aí pelo título, cara, eu acho que vai ficar mesmo entre o Galindo, o Livinho e o Fábio Júnior. E tem um detalhe, galera, que, porra, é muito interessante de ver de perto, que é a cintura do Livinho. Porque, assim, ó, a cintura do Livinho, ela é tão pequena, cara, ela é tão pequena que, cara, às vezes ele parece um caranguejo, cara, às vezes fica estranho, na moral, velho. Livinho, é uma brincadeira não ficar bravo comigo, não, mas a cintura é tão pequena, tão pequena, rapaziada, que às vezes fica estranho, velho. Tem a pose que você olhava assim e você dizia, porra, cara, como assim, velho? Faltou um pedaço aqui no Livinho. Mas, assim, muito equilíbrio nas poses, pose de frente bem boa. Em alguns momentos ali do show, ele perdia um pouco a contração na perna. E isso, assim, é um problema, né, cara? Porque num show desse nível, você não pode errar, velho, não pode errar. Quanto ao Diego Galindo, muito bom, cara. Assim, eu gosto demais do físico do Diego, vocês sabem, mas a impressão que dá é que em algumas poses carece de volume, sabe? Carece mesmo, precisa de um pouquinho mais de volume, pra que ele tenha aquele físico encaixadinho que você olha e você não sente falta de nada, sabe? Então, quando a gente olha pro Fábio Júnior, a gente até pensa assim, pô, talvez aqui a perna do Fábio Júnior de frente pudesse ser um pouco melhor. Mas é aquela desproporção, cara, que quando você olha pro show do Arnold Ohio, você viu que o Wesley também tinha. E isso não impossibilitou o Wesley de bater o Ramon. Então, assim, será que essa, digamos que, falta de perna vai ser mesmo um problema pra tirar esse título do Fábio? Porque quando, eu não sei se vocês perceberam isso aí da live, mas daqui, cara, o ombro, o braço, o peito do Fábio é muito violento, galera. Se juntar ali o Galindo com o Livinho, talvez não dê a quantidade de músculo que o Fábio tem. Então, o tronco do Fábio, ele é extremamente imponente. E olha que a pose de costas, por exemplo, do Livinho, ela é bem boa. Ele consegue uma lateralização muito boa devido ao seu quadríceps, né, extremamente arredondado. Pra mim, falta um pouquinho de glúteo ali, cara, mas quando a gente olha a pose no geral, né, a pose inteira, o Fábio é muito dominante, cara. Um glúteo gigante, parecendo uma rocha. A dorsal nem se fala. Vocês sabem, vocês estão ligados como que é a dorsal do Fábio. E aí, na parte de membro inferior, poderia ter um pouquinho mais ali, é verdade, mas eu não acho que seja um problema. E quando a gente olha para os últimos resultados, o Wesley Vissers, daquela forma, vem sendo... Não que o Fábio seja igual a ele, tá? Eu acho que, proporcionalmente, o Fábio é até melhor do que o Wesley, proporcionalmente falando. Mas quando a gente olha que os atros não tiveram problemas com a certa desproporção que o Wesley Vissers tinha, que era a necessidade de um pouco mais de quadríceps, de femoral, de glúteo. E você olha o Fábio do jeito que está aqui e você pensa, se botar do lado, o Fábio talvez desse um apavoro, como já deu no Wesley lá em Dubai. Então, assim, galera, eu acho, eu estou mais inclinado para o Fábio vencer. Gostei demais do físico do Livinho, mas eu acho que o Livinho tem algumas necessidades ali, principalmente em tamanho. O Fábio extremamente condicionado. Tem um vídeo aí que eu gravei, acho que eu vou botar para vocês aqui, ele segundos antes de subir para o palco. Cara, vai explodir, assim, é verdadeiramente o Jaguar Killer. Então, eu estou inclinado para o Fábio nas prévias. Acho que o Fábio venceu as prévias de lado. Cara, o quadríceps dele, o quanto rasgava de lado, é simplesmente surreal. De costas, tudo marcado. E só tem mesmo para comentar do Fábio esses detalhes do duplo bíceps de frente e do abdominais e coxa. Justamente pelo fato de a gente ficar com essa dúvida. Será que a desproporção vai pesar para o Fábio ou será que não vai pesar como não pesou para o Wesley? Qual será a ideia dos árbitros para cá? Esse é o X da questão e é isso que eu fico me questionando. Por isso, é interessante a gente esperar as finais. Porém, o próprio Tamer já me falou que não se julga as finais, né? Na verdade, se houver ali um aperto muito grande, talvez eles tirem essa diferença nas finais. Quem vier um pouco melhor, quem segurar um pouco mais de pose, isso e aquilo. Então é isso, só o tempo vai nos responder. E às 14 horas teremos as finais. Vamos esperar até lá para ver quem vai vencer. Novamente, estou inclinado para o Fábio vencer essas prévias e vamos esperar para ver. Deixem seus comentários quem vence e aguardem as finais. Tamo junto, até o próximo vídeo. Salve, Fabio, para cima deles, meu querido. Chegou a hora, hein? A perspectiva que a galera não vê, ó. Backstage, olha o homem. Segura, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show, show. Muito bom, Fabio. Melhorou, absurdo. Incrível, incrível. Incrível, Fabio, incrível. Esse é o momento que todo mundo vem subindo aqui. E aí, Mauriciel, menino, como é que está? Bizarramente estranho. Caralho. Caruso aí nos últimos detalhes, passando aquele bom e velho óleo para dar aquele brilho. E agora é a hora. Chiclé aqui, ó. Threads. E é isso. Esse é o momento, rapaziada. Agora é a hora do vamos ver, hein? Ó. Fabio mandando aquele salzinho brabo aí. Tá explodindo, rapaziada. Ombro, peito, braço. Olha as costas do homem. Olha isso. Muito músculo, mano. Ó. Olha isso. Caralho. Gatoradezinho, ó. Só para molhar a garganta. Chegou a hora, hein? É agora. Ó, Formiga. Breno Eleutério. Tá barulho pra caramba aqui, rapaziada. Mas é o que dá para pegar para vocês aí. Olha isso. Olha o dostal do homem. Incrível, incrível, incrível. Todos os demais atletas já estão por ali. E agora... Vamos aguardar aí, rapaziada. Vamos aguardar o número 7. Incrível. Tá explodindo o Fabinho. Tá explodindo. Muito músculo, cara. Boa, Caruso. Confiante? Pra caralho. Vai ver o melhor Fabinho Jr. Pode ser de certeza. Vamos. É isso, rapaziada. Bora. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. E a única coisa que eu sei É o que eu faço É isso, rapaziada. E aí 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 E aí